Que amora tão cheirosa, me deu uma mordidinha, com a desculpa da amora, sua mão pega na minha. Você diz que sabe muito, borboleta sabe mais, anda de perna pra cima, coisa que você não faz. Mandaram a cigarra cantar, pensando que ela não sabia, pois nunca mais ela parou, dia e noite, noite e dia. Dentro o mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Um é pequenino, no outro eu ponho o anel. Um é maior que todos, o outro aponta pro céu. Lá no céu tem três estrelas, todas três em carreirinha. Um é minha, outra é sua, outra é de mariazinha. Quem me dera ser formiga, daquela que come doce. Iria atrás do meu benzinho, pra qualquer lugar que fosse. Galinha choca comeu minhoca, saiu pulando que nem pipoca. Galinha gorda e amarela, foi depressa pra panela. Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Quem cochicha o rabo espicha, come pão com lagartixa. Quem reclama o rabo inflama, come pão com taturana. Meio dia macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Macaco folgado vem lá da Bahia, querendo o almoço da dona Maria. Macaco folgado vem lá da Bahia, querendo o almoço da dona Maria. Macaco folgado vem lá da Bahia, querendo o almoço da dona Maria.